Hoje eu vou sair da armadilha mais perigosa e impossível em 24 horas, mais ou menos 20 minutos da vida real e vou ganhar do Tails e do Noel, escreve o que eu tô falando, são 7 horas e 1 minuto aqui no jogo, agora são 7 horas e 2 minutos, o tempo dentro do jogo passa muito mais rápido do que o tempo na vida real, então eu tenho menos de 20 minutos da vida real pra conseguir ganhar do Tails e do Noel, que tá do meu lado, Tails, oi mana, eu vou ganhar de você. Não vai não, porque esse tempo aí passa igual o segundo aqui no jogo, ai meu Deus, porque, ah não, eu vou ficar preso, eu vou ficar preso, não. Ninguém mandou ficar cantando vitória antes do tempo, Tails, agora eu vou ganhar do Tails, saca só, saca só, eu vou conseguir, deixa eu ver o que eu consigo nesse buraco, eu vou sair antes dos dois, 33. Ganhei dinheiro! R para e F paga? Como assim? Ai, eu tô bloqueada! Não, peraí, F, 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 F. Uhul, posso de novo? Eu vou ir nesse daqui, vai dar sorte, vai dar sorte, vai dar sorte, vai dar sorte. Ai! Tenho uma rodada sem jogar e tô preso ainda. Ainda não chegou a sua vez, Tails. Agora é mesmo, eu vou escolher esse buraco aqui. E não! Chegou com medo! Como assim é um candidato eliminado? Já? Tails, acho que é sua vez, porque eu não consigo deixar isso daqui, não. É minha vez sim, Ana, mas o Noel morreu, isso significa que a gente também pode morrer nos buracos. Ai, meu Deus, eu não sei se eu prefiro morrer pelo buraco ou pela explosão. Eu vou ir no primeirinho, aqui ó, o primeiro de todos. Ah, não, de novo não, 10 minutos preso de novo, com cocô! Ai, que cheiro ruim! Produção, você já pode me liberar aqui, o Tenho já foi, sabia? Muito obrigada, agora sim, agora eu consigo... Ai, cara, eu tô com medo, velho. Agora sim, mano, quase que eu morro! Quase que eu caí no buraco, tá? Eu preciso... Eu preciso... Mano, tá. Faz o seguinte, aonde tá o buraco 4? Cada buraco tem uma numeração. Eu vou ir no buraco 4, esse é o 24, esse é o 17, esse é o 4. 4, 4, 4, é você mesmo que eu quero. Eu falei! O 4 é o meu número da sorte, mano! Eu sou rica! Eu sou rica! Tô com muita sorte! Ai, nesse joguinho, F... Para ou paga? É, é, pago, 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 pago! Solta! Número baixo tá me dando sorte, eu acho que eu vou no número 2. 35, 36, 25, aqui tá diminuindo. 25, se lá é o número 4, se aqui é o número 4, então por aqui é o número 2. 10, 3, então esse aqui é o número 2. Esse é o número 2. Oi, número 2! Uuuuh! Me tirou aqui! Acho que a mana ficou intrincada. Se ela for enfrentada lá nos primeiros, eu vou ir por aqui. Vinte e nove. Vinte e nove, me dá sorte, hein, por favor. O que é isso? Arma? A minha dor, que agora a mana vai ver. Como eu não morri e não fui preso, eu quero ir de novo. Tails, eu sei que você não pode olhar pra mim, mas acho que você só pode ir de novo quando você recebe dinheiro. Pelo menos é o que tava nas regras. Então quando eu recebi ouro, eu pude ir de novo. Quando eu recebi uma maleta de dinheiro, eu pude ir de novo, entendeu? Ah, tá. Me deseje sorte, porque eu vou precisar. Eu vou ir no número vinte e quatro. Esse é o vinte e sete, vinte e seis. Na verdade, que dia que é hoje? Vinte e um. Então eu vou no vinte e um. Vinte e quatro, vinte e três, vinte e dois. Esse aqui é o vinte e um. Ai, calica. Ah não, não me deu sorte. Todo número que tem quatro me dá sorte. Os números que não tem quatro me dá sorte, não. Eu preciso ganhar da mana, eu preciso ganhar da mana, eu vou ganhar da mana. Eu vou ganhar da mana, número quarenta e nove. Isso! Eu saí? Eu saí? Eu saí? Eu saí? Calma aí! Eu conheço o lugar! Aqui tem um paraquedas! Aqui tem um paraquedas! Peraí! Peraí! Será que eu realmente saí? Será que eu... Eu consegui sair daqui? Será que a mana vai conseguir também? Aqui tem um paraquedas! Agora é só eu saltar... E abrir o paraquedas! Ué! Ué! Não! Não, 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 não! O paraquedas não são zoeiras! Não! Como assim mais um jogador eliminado? Você tá de zoeira, né? Foco, 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 foco! Eu não vou morrer! Puxa pra cá! Calma! Eu tenho muito tempo ainda! São só duas horas da tarde! Você ajeita! Vai lá! Números que tenho quatro! Números que tenho quatro! Eu vou no quatorze! É! No quatorze! Quatorze! Sei lá! Tem gente que fala quatorze! Eu nem sei porque eu tô falando isso! Tá! Vinte e quatro! Vinte e quatro já fui, né? Vinte e quatro já fui! Dezoito! Dezenove! Cadê o quatorze? Peraí! Se o dezoito e dezenove é aqui, o quatorze é pra cá! Quatorze! Não! Eu não vou me arriscar! Não vou me arriscar aí nesses números daqui, mas nem... Eu nem quero uma catuça! Aí vai que acontece uma coisa comigo! Oh oh! Eu vou no número da sorte! Eu acho que se passar um trem aqui eu vou morrer! Eu espero que eu volte pra lá antes de passar o trem, Calica! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo certo! Não tem! Tá tudo certo! E agora eu tenho que pagar? Eu tô desbloque... Eu tô desbloque... Ah! É que eu não tenho mais concorrente! Ah! Mas eu quero sair daqui, cara! Porque eu não quero morrer aqui! Apesar de eu não ter concorrente, eu quero sair daqui! Ou eu vou ficar aqui pra sempre? Não vou ficar aqui pra sempre! Então eu tenho duas opções! Ou eu vou morrer, ou eu vou ficar aqui pra sempre! Ou eu vou sair! Então eu quero a terceira! Eu vou sair! Ai, mano! O que vocês fariam se eu estivesse no meu lugar? Vocês iam ficar aqui? Vocês iam preferir morrer? Ou vocês iam tentar sair? Fala aí pra mim! Eu acho que eu vou no 50, gente! 50! 50! 50! Tá um jingle bear! Jingle bear! Tadã! Olha a minha música! Olha a minha música! Tududu! 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 Ah não! Eu tava gostando de ficar lá! Ué! Porque você me trouxe do outro lado agora! Tá! Tudo bem! Eu tô do outro lado! Eu vou nesse daqui! Não tem 4, mas eu vou nesse! Jogadinho! Eu tô levando sorte! Pelo menos eu não tô morrendo! Não tô conseguindo sair também! E nem tô ganhando dinheiro! Mas tá tudo certo! Miam, 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 miam! Miam, miam, miam! 23! Como assim 5 horas aqui? Você só pode estar zoando, né? Ah não, mano! São 9 horas da noite, cara! Aquele buraco me lascou, cara! Não! 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 Eu tô com o número 44! 4424! Eu sei que vai me dar sorte aqui, ó! 4424! Tenho certeza que vai me dar... Eu tô livre! Eu tô livre! Eu tô livre! Segureço, bebê! Passei! Agora é só eu não morrer, né? Eu tenho que pousar bonitinho! Vou pousar ali na lojinha, porque eu preciso comer alguma coisa, senão eu vou morrer com certeza de fome! Mano, eu não acredito! Então eu falei... Eu falei que 4 é o meu número da sorte? Quando eu falo que 4 é o meu número da sorte, vocês não acreditam? 4, 4, mano! 4, 4, mano! 4, 4, mano! 4, 4, 4! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário!